Bota, bota, bota lá Bota, bota lá Motherfucker que esta merda está lá lá É mesmo assim Sabes como é que é a city load on G sem fim E a gente está na área no M.I.C Muito fake por aí A gente vai naquela Estás a ver, cala, cala muita goela Fala naquela, na ruela Sabes como é muita cadela E a M.I.G A gente vai sempre com o Jah na mão E a patrão canhão Mesmo assim, qual é a questão? A nossa missão, invasão E a ON Facto da Babilône Mete o beat a girar Sabes como é que é Boa ganza para queimar Não há estrelha Ligo o microfone E a Rackplay Sabes como é Temos cá A gente não falha Não, a gente está na casa A city load on G Está ali Ah, boa brasa Yo Ho O flow Yo You know Sabes como é que é Tipo less no stress Mesmo assim a gente manda O SOS a concurrência Sabes como é que é Muita ganância E não há nada Não há confiança neste move Sabes como é que é O material está doce E a Manu está mesmo smooth A gente dá o move Já está por aqui Ali é mesmo assim E sem fim Sabes quem é que é A family E a Marijuana Gang sacro É mesmo assim G Já a gente está aqui Não é mais sim Missão Não estou a ver A nada de jeito Mesmo assim Muito treta Tanto está de dar Segundo efeito Está tipo sujeito Nada está tranquilo Sabes como é que é Muito estilo Muita merda Qual a cena E a Herve Tipo não há problema Conhece o esquema Não há problema Nem putas Nem a puta Que parel Manu Ai não É o cotidiano Fumado Bacano Mesmo assim Desganzeado Camuflado Nesta merda É mesmo assim Um gajo Acelero Não espera Só se tiver que esperar Mesmo assim Que é foda Manu Então a gente lá aguenta Muita garganta E a gente lamenta Aquela cena E aí é fodido G-style City low Mão amigo G-style City low G-style City low G-style City low Comé Isto a gente A meta É que sempre Ia bombar Comé 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 Isto a gente Quer quebrar Comé 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 Isto a gente A meta Sempre assim No filme A gente A meta Descarrega Comé Isto a gente É tranquilo A gente A meta Pé Isto é o nosso Estado A gente Sabe Como é Isto é G-style City low É sempre De pé Não confundas Com ninguém Aceita Low We Black Sox Aqui contaminado E o G-style Sabe Quando ele faz A produção A gente Nunca Para A gente Copa E mete Brasa Nisto aqui Assim Sabes Como é Que é Tudo Bem Cuspido A gente Também É Produtivo Quando a gente É assim Porque a gente É da zona Centro Não confundes Com ninguém É produção Caseira Sabes Como é Que é Latino Isto a gente Vem Assim A gente Não Faz É um Ensino Black Sox Isto é Contaminado Boa Ganza A girar A gente Fica Bem Vibrado Sabes Como é Que é De lado Tu Ficas Ao olhar Sentado Claro Que isto aqui É sempre Bem Inspirado Mete a cabeça A girar Mete tudo A flipar Quando a gente É para quebrar Mete tudo A atualizar É para quê Toma lá Isto é o recinto É a voz Que eu sinto É aquilo Que a gente Sente Como é É de repente Black Sox Companhia A gente Também Sabes Como é Que é Pouca teoria A gente A meta É conteúdo Baby Black Aqui Sabes Como é Que é Black Sox Em todo Lado Isto contamina Mete em cena Isto aqui É marihuana Gangsa Crew Não deprima Toma lá A gente Só gosta É mesmo Da tua prima Toma lá Eu por baixo É lá por cima Neve Até chia É mesmo assim A puta da magia No dia a dia É mesmo assim Bem quebrado Mano Missa de foda Conheces o plano Beat on A gente está com fome Até o microfone Sabes como é Que é Não arrefece É mesmo assim A gente Está aqui Não há stress É mesmo assim É grande Improviso Não tremo É mesmo assim Sabes como é Isto É só um exemplo Do passatempo Quando eu estou Cadrante No movimento A 100% Diz Está Movimento Está calhento É mesmo assim A beat Da casa Muita brasa É mesmo assim A gente Só diz Puta base Anda daqui Uma hora A gente Não está Com vontade É mesmo assim Estamos aqui Para fumar E para levantar E a desculachar E a gente Faz o que lhe apetece E o resto Mandamos Foder Man E a man É sim É sem fim City Lodon G Sabes como é Pobre family E o resto Que se afoda Mesmo assim Broda A vida loca Quanto o beat A toca Já tão demora Mesmo assim É sempre naquela Muita goela Mesmo assim Mesmo a gente Não anda com ela Se foda A cadela Na novela É mesmo assim A gente fica 100% real Neste sistema E há de merda É mesmo assim Sabes como é Já conheces A puta da cena Não vale a pena A gente vai e aguenta É mesmo assim Representa É mesmo Só para malta Não nos falta Não Não nos falta mel É mesmo assim Não sei se do outro Feel How it smell É mesmo assim Que isto é tipo Creme de la creme A gente mete a bombar E a concorrência Tem a flamme Tipo é só Se menos Estás a ver Esta merda Buete potente Mesmo assim Que é decente Muito pollen Tipo está muito Sabes como é Que é da puta Foda-se Da moca Mano Que claro Que dá É mesmo assim Que a gente Não só fala Na toa É mesmo assim Mariana Gang Só cruz E a gente Vai na boa Vai na boa Da boa É mesmo assim Enquanto o people Fala E é mesmo assim E é mesmo assim Fala 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 Fala